Perdoe amor Perdoe amor Nem tive tempo de dizer adeus Quantas promessas que eu não cumpri Mas felizmente você entendeu Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Da tempo ao tempo de poder se divertir Não sei dizer se será bem melhor pra nós Viver assim num cantinho juntinho a sós E desfrutar do mundo tudo que é bom Sofrer, cantar, afinados com o mesmo dom Por fim, as carências de um grande amor Dorme no meu peito essa imensa dor E depois de saciado, curtido e cansado Assim posso dizer Amor, já é hora de esquecer E depois de saciado, curtido e cansado Assim posso dizer Amor, já é hora de esquecer Perdoe amor Perdoe amor Nem tive tempo de dizer adeus Quantas promessas que eu não cumpri Mas felizmente você entendeu Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Da tempo ao tempo de poder se divertir Não sei dizer Não sei dizer se será bem melhor pra nós Viver assim num cantinho juntinho a sós E desfrutar do mundo tudo que é bom Sorrir, cantar, afinados com o mesmo dom Por fim, as carências de um grande amor Dorme no meu peito essa imensa dor E depois de saciado, curtido e cansado Assim posso dizer Amor, já é hora de esquecer E depois de saciado, curtido e cansado Assim posso dizer Amor, já é hora de esquecer E depois de saciado, curtido e cansado Assim posso dizer Amor, já é hora de esquecer